Faço de tudo pra te ver dançar Fico esperando o baile começar E quando vou sair do baile eu não sei Fico bolado só de imaginar Teu rebolado faz geral pirar Garota por você eu me apaixonei Então rebola, remexe Vai descendo só pra mim Rebola, remexe Quero ver você assim Rebola, remexe Vou fazer você dançar Rebola, remexe Vai só pra me provocar Rebola, remexe Vai descendo só pra mim Rebola, remexe Quero ver você assim Rebola, remexe Vou fazer você dançar Rebola, remexe Vai só pra me provocar Faço de tudo pra te ver dançar Fico esperando o baile começar E quando vou sair do baile eu não sei Fico bolado só de imaginar Teu rebolado faz geral pirar Garota por você eu me apaixonei Então rebola, remexe Vai descendo só pra mim Rebola, remexe Quero ver você assim Rebola, remexe Vou fazer você dançar Rebola, remexe Vai só pra me provocar Rebola, remexe Vai descendo só pra mim Rebola, remexe Quero ver você assim Rebola, remexe Vou fazer você dançar Rebola, remexe Vai só pra me provocar Rebola, remexe Vai só pra me provocar